Aí o Parque de Exposições, Zequinha Chicote, Prédio Santo, pessoal do canal Pedro Florencio. Aqui ó, expulsão, rovinos e cabrinos. Aqui já a parte de Vaca Leiteira e Boi P.O. Olha aí as coisas lindas, tudo Girolando, P.O., Girolando e Gileteiro. Aqui já fica a parte de Vaca Leiteira. Aqui ó, canal do Pedro Florencio. Diretamente de Brejo Santo, Ceará. Viu? Tudo bicho nelora aí. Aqui já tem outras. Girolando, Gileteiro e Síndico. Olha. Aqui já é holandês. Tudo P.O. Parque de Exposições, Zequinha Chicote. Brejo Santo, Ceará. Certo? Aqui ó, os cavalos. Aqui ó, os quartos de milhas. E aqui as mulas. Tudo P.O. também. Só mulas P.O. aqui ó. Mula e Cavalo Mangalaga. Aqui ó, pessoal. Já é os pôneis, hein? Diretamente de Brejo Santo, canal do Pedro Florencio. Aqui ó. Tudo a verba, pessoal. Tudo a verba, pessoal. E aí, Cavalo Mangalaga, puro sangue. E aí, Cavalo Mangalaga, puro sangue. Aqui é a parte de troncos e balanças para vender, ali caminhões.